Não à pesca elétrica. Foi esta a decisão do Parlamento Europeu sobre a utilização de descargas elétricas para apanhar peixe, seguindo a posição defendida por diversas organizações ambientalistas. A técnica consiste no uso de impulsos elétricos através de redes seguradas por uma estrutura rígida. Neste caso, a rede é substituída por uma rede elétrica. Até agora, apenas 5% da frota pesqueira dos países membros poderia recorrer a este método. A exceção era o Mar do Norte, onde a Holanda já podia equipar 100% da frota com redes de arrasto elétricas. Agora o Parlamento Europeu deverá entrar em longas negociações com a Comissão para passar o voto a lei.